Qual é o custo de ser um profeta verdadeiro? Bom, Jeremias saberia responder. Por profetizar em nome de Deus, Jeremias foi aprisionado pelo rei Zedequias. Jeremias muitas vezes vivenciou em sua experiência as lições que Deus queria dar ao seu povo. Por exemplo, ele teve que comprar o campo de Hananel. Com essa ação simbólica, Jeremias estava profetizando o retorno do povo a uma vida normal. Essa é uma verdade tão clara que Baruch deveria preservar as evidências como símbolos do retorno do povo. Mais adiante, o profeta ora a Deus. Em sua oração, ele se queixa a Deus por ter que comprar o campo, pois estava confuso, uma vez que a destruição do povo era iminente e segura. Qual foi a resposta de Deus? Deus confirma que o cativeiro era por causa dos pecados do povo, mas ele promete o retorno. Sabe, as coisas nem sempre são o que parecem, e nem sempre parecem o que são. Por isso, o guia mais seguro não é observar as evidências, mas sim atentar para as orientações seguras de Deus. Muitas vezes ele pode agir contra as evidências, afinal, ele pode fazer assim, pois ele é o soberano da história. Confie a sua vida, a quem sabe tudo, você será plenamente feliz. Um grande abraço, e que Deus abençoe você.